Comemoramos hoje o dia mundial do RIMS, hoje minha homenagem vai a todos os renais crônicos. Não é um dia se comemorar, é um dia para a gente lembrar daquelas pessoas que tanto sofrem com problemas renais. Como secretário de saúde estamos preparando a rede para que a gente possa dar uma melhor assistência, para que as pessoas sendo assistidas ali no diabético, o hipertenso, para que as pessoas possam ter uma rotina para não ter agravado o seu problema renal. Então nós continuamos trabalhando para que a gente possa melhorar a atenção básica, para quando você chegar lá em uma unidade básica de saúde, em uma URAP, na policlínica, você possa ali fazer o seu teste de hiperdia, você fazer o seu teste de diabetes, para você manter controlado e não ser preciso você virar um renal crônico. É uma situação muito difícil para quem é renal crônico, essas pessoas passam por uma dificuldade tremenda tendo que fazer hemodiálise, tendo que se deslocar das suas casas a cada dois dias para poder fazer tratamento e a gente não quer que isso aconteça com você. Portanto, você que está me assistindo, previna-se, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. Legenda Adriana Zanotto